A segurança é prática de marcha para a canal. A segurança é prática de marcha para a canal. A segurança é prática de marcha para a canal. A segurança é prática de marcha para a canal. A segurança é prática de marcha para a canal. A segurança é prática de marcha para a canal. A segurança é prática de marcha para a canal. A segurança é prática de marcha para a canal. A segurança é prática de marcha para a canal. A segurança é prática de marcha para a canal. Tem imagem aí. A segurança é prática de marcha para a canal. Tiraram a bolsa da mulher. A gente luta muito pelo subúrbio, por cajazeiras, pelas zonas populares, mas o horto florestal pode pôr também, viu? Cadê a segurança aí? Cadê a segurança aí? Aí muita gente vai dizer o seguinte. Ah, o céu, mas ela também não podia dar aquele mole ali fora do prédio. Vem cá, não tem direito de ir, não é? Não tem direito de ir, não é? Quer dizer que a gente tem que ficar trancado mesmo e os bandidos soltos, é isso? Isso é no horto florestal, zona nobre da capital baiana, hein? Zona nobre de Salvador. Se o horto florestal está assim, imagine, hein? Olha, olha, deixa a tela cheia aí, olha aí, ó. Meu Deus do céu. Ele simplesmente passa ali, viu que você está com a bolsa, está com a mala. Tem um sentimento de impotência que ocorre no cidadão e na cidadã. Ela está desesperada, não sabe o que fazer, né? Meu Deus do céu. Horto florestal, zona nobre da capital baiana, hein? Daqui a pouquinho tem mais, hein? 99941-1410, 99941-1410, hein? Meu Deus do céu. O sistema é pronto, daqui a pouquinho tem mais. Daqui a pouquinho tem mais. E nesse final de semana, foi cremado o ex-governador do estado, Valdir Pires. Foi governador, foi ministro, foi vereador de Salvador também até 2016. Um homem íntegro, de bem, políticos, familiares, amigos, estiveram velando o seu corpo lá no Mosteiro de São Bento e também acompanharam a cremação lá no Jardim da Saudade. É portagem de Leobarro, é isso? É portagem de Leobarro. O sistema é pronto, vai. Oração, saudade e último adeus. Foi assim o velório do ex-governador Valdir Pires, que além de político, para Francisco Pires, era um grande pai. Foi um grande pai, um grande pai. O que é que vai ficar marcado para o filho Francisco? Essa esperança que ele deixa em relação a tudo que possa ajudar ao ser humano, à sociedade, ele teve essa fé. Valdir Pires deu entrada no hospital e os médicos constataram infecção urinária e respiratória. Teve conmoções, foi levado para a UTI, tentaram reanimá-lo, além de mais duas paradas cardíacas, mas não resistiu após a terceira. Valdir nasceu em Acajutiba, em outubro de 1926. Aos 16 anos, se mudou para Salvador. O primeiro cargo político foi secretário do estado, do então governador Regis Pacheco. Foi eleito deputado estadual e federal. Ele participou do governo dos presidentes Juscelino Kubitschek e João Goulart. Valdir Pires foi eleito governador em 86, nas primeiras eleições diretas após a ditadura militar. O último cargo foi de vereador de Salvador, entre 2012 e 2016, onde foi um dos mais votados. Foram mais de 70 anos de vida política e tornou-o um dos políticos mais respeitados do país. Um exemplo a seguir. O corpo do ex-governador Valdir Pires foi velado aqui, no Mosteiro de São Bento, em Salvador, durante todo o dia de sábado. Familiares e amigos estiveram presentes, assim como as autoridades políticas, como o governador do estado, Rui Costa. Fica o exemplo, o exemplo de um homem público coerente, reto, que lutava muito por seus ideais, sonhava com um Brasil melhor para todos os brasileiros, amava a nossa Bahia e também um exemplo de pai de família, de homem. Sempre se movimentou pelas suas ideias, ideais. É um homem de absoluta honestidade intelectual, honestidade no trato da coisa pública. E eu acho, já que acabou de ser lançado o primeiro volume das Memórias de Valdir, eu ouço muito da juventude dizendo que está desiludida com a política. Talvez, lendo a história dele, se empolgue e veja a face que eu considero verdadeira da política. Vai servir de exemplo por muitas gerações, né? Então, o doutor Valdir está nos deixando fisicamente, mas vai deixar um legado de integridade que nós devemos, nesse momento, sobretudo, incorporar ao dia a dia da política e ao dia a dia da vida nacional. O jornalista Emiliano José diz que foi uma honra ter escrito a biografia do ex-governador. É, tive a honra de fazer a biografia e de ser amigo do Valdir. Coisa de 40 anos, né? E de compartilhar com ele a vida política, de ser parceiro dele, de ser um admirador dele. O que é duro até, para quem faz a biografia, um legado de amor pela política, pela qual ele sempre foi apaixonado. Para a filha Lígia Pires, Valdir vai ser lembrado por todos pelas atitudes e reconhecimento. Todo o amor que ele tinha pela Bahia é o que fica, né? Então, assim, a perda é imensurável. Sim, mas a semente que ele planta é uma semente eterna. Então, Valdir é uma referência que a gente precisa guardar e levar como exemplo na nossa vida. Para os baianos, o seu sorriso, carinho e o ser humano Valdir jamais vai ser esquecido. Valdir Pires deixa o legado de democracia, de homem democrático, de homem americano, e que sempre viu a coisa pública como um bem maior. Nunca como dele, como pessoal. Uma referência, realmente, para todos os políticos, as novas gerações que ficam. Ele deve ser estudado e o legado fica para sempre. De homem democrático, fiel aos seus princípios e determinado a garantir os seus ideais. A todos os familiares e amigos de Valdir Pires, do eterno Valdir Pires, nossas homenagens também. Tá bom? Ó, daqui a pouquinho tem mais Brasil Urgente, hein? E tem também os flagrantes de briga no São João da Bahia. Não é só maravilha, não, amigo. O sistema é bruto. Daqui a pouquinho a gente volta. Amanhã. Surpresa! Missão nível profissional. Eu vou dar um trabalho para você. A gente quer ver prato de restaurante! Amanhã, 10h30 da noite, MasterChef.